Só que a gente começa falando do clássico, né? Hoje é dia de clássico paranaense. Paraná e Curitiba se enfrentam na Vila Capanema. Exatamente, e o Paratiba dessa noite é histórico. Será a centésima vez que os rivais se enfrentam. Um clássico conjeito de divisor de águas para o Paraná, que precisa vencer para aliviar a pressão dos maus resultados e também voltar a sonhar com a conquista da Taça Caio Júnior. Um clássico conjeito de divisor de águas também para o Curitiba, que quer esquecer a vejatória derrota dos reservas para o Maringá e também quer entrar na briga pela conquista da segunda taça, para terminar com o campeonato de uma vez por todas. O pensamento é esse, né? De conquistar o segundo turno também. Pressionado a gente sempre está, né? Não só o Paraná, mas o próprio Curitiba. Ele acabou de vir dar uma derrota de 3 a 0 em casa. Quando o jogo entre Paraná e Curitiba aqui na Vila Capanema começar, hoje, às 9h45 da noite, os rivais estarão frente a frente pela centésima vez. Um confronto que viu a rivalidade crescer muito nos últimos 28 anos. Nos 99 clássicos disputados desde 1990, são 38 vitórias coxas brancas contra 32 triunfos tricolores. O Curitiba marcou 121 gols em Paratibas e o Paraná balançou a rede do rival 120 vezes. É uma grande oportunidade participar de um clássico como esse, né? A gente sempre... Eu morei muitos anos aqui no Paraná, no interior. Eu sei da importância que é. É uma honra para a gente jogar o clássico de número 100. Então, espero que seja um grande jogo. O coxa é o adversário que o tricolor mais enfrentou em 28 anos de vida. E com o oponente na Série B, o jogo de hoje pode ser o único encontro com os alviverdes do ano. Dentro da nossa casa, porque a gente vai estar no nosso mando, vai estar no nosso campo onde a gente treina. O apoio maior vai ser da nossa torcida, com certeza. Então, acho que amanhã a gente pode fazer diferente. A gente pode propor o nosso jogo, propor o nosso ritmo. E dentro da nossa casa, quem tem que mandar é o Paraná. Diante do tricolor, o Coritiba tenta manter um tabu de não ter sido vazado pelo ataque rival nos quatro últimos duelos. Desde 2013, o Verdão não toma um golzinho no Paratiba. O Paraná sempre foi uma equipe grande, sempre vai ser. E independente de estar na primeira divisão, na segunda é um clássico. Sempre tem bons jogadores do outro lado, como tem aqui. Com a taça Caio Júnior mais curta, apenas cinco rodadas, o Paratiba de hoje já vai ter clima de decisão. O empate não serve para ninguém. Vitória vale muita moral na briga pela classificação. E uma derrota deixaria qualquer um dos rivais em maus lençóis. Ah, então o empate não é bom, né? É, que você falou que é da empate, né? Três a três hoje. Daqui a pouco a gente vai conferir seus palpites, inclusive. Três a três. Olha só, Eter, esse jogo aí entre Curitiba e Paraná vai ser o primeiro sem cerveja aqui em Curitiba desde aquela decisão do Tribunal de Justiça nessa semana. Exatamente. O Tribunal de Justiça no Paraná vetou venda de cerveja no estádio. E aí o Choribola quer saber a sua opinião. Você é a favor da proibição de venda de cervejas nos estádios de futebol? Então assim, ó, hashtag sim ou hashtag não. Você participa aqui no 997569185, que é o nosso WhatsApp. É isso aí, daqui a pouco a gente fala mais de clássico.